Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre compras online. Eu já fiz dois vídeos destes aqui no canal. No entanto, há sites novos, há acordes novos, aconteceu todo um Brexit e há quem me peça muitas vezes para fazer um vídeo destes de novo. Até há muita gente também nova desse lado no canal que não sabe que eu já fiz esses vídeos que, lá está, estão bocados utilizados. Eu já fiz um há muitos, muitos anos e um para aí há uns, sei lá, 4 ou 5. E entretanto houve todo um Brexit e então há muitas questões sobre compras online. Obviamente eu não sou nenhuma experta de compras online, como vocês sabem. Eu não trabalho nem para alfândegas, nem para CTTs, nem para distribuidoras nenhumas. No entanto, compro muita coisa, não só para testar, como para utilizar. E então acabo por me tornar um bocado experiente, sem querer, em compras online. E venho aqui partilhar hoje convosco as minhas dicas todas de melhores sites para encomendar online, quais é que têm problemas com alfândegas, quais é que não têm. E, na verdade, os mais rápidos e os que eu mais gosto de fazer compras online. Portanto, hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Eu tenho aqui uma telemóvel com umas notas que achei que eram pertinentes. Então, obviamente, como sabem, entretanto aconteceu o Brexit e há alguns sites que têm armazéns no UK. Muitos sites têm armazéns no UK. Houve todo um período de adaptação complicado. Ou seja, muitos sites de compras online, tipo revendedores com várias marcas. Não digo só sites de uma marca, mas revendedores, acima de tudo, no UK. Houve ali uma fase muito complicada em que as coisas estavam a parar na alfândega e estavam-nos a cobrar taxas alfandegárias que são altíssimas. Há muita gente que me pergunta primeiro quanto é que se paga de taxas alfandegárias. É assim, eu não sei, porque depende do valor dos produtos que vocês compram e nem sempre nem tudo é parado na alfândega. Às vezes, portanto, por norma deveria ser tudo que é fora do espaço europeu. Na minha experiência, e depende muito, já aconteceu cobrar em tipo... Imaginem, se eu faço uma compra de 100€ com portes, os portes também contam para este bolo total, ok? Se eu faço uma compra de 100€ com portes, o total é 100€, produtos mais portes. Normalmente, pago entre 30€ a 40€ da alfândega. Já paguei 30€, já paguei 40€, anda ali entre os 30€. Eu sinto dentro dos 30% e os 40% do valor total dos produtos. Estes são mais ou menos os valores que têm sido praticados na minha experiência, sendo que lá está. Eu acho que... Eu não sei se é aleatório, porque às vezes eles comem, tipo, taxa de produtos ficarem lá à espera, até serem enviados, outras vezes a taxa de alfandegamento mais IVA. Pá, tem todas umas nuances que eu não vos sei especificar. Como vos disse no início do vídeo, eu não trabalho nem para 70€, nem para alfândega, nem para nada do género. Isto apenas estou a partilhar dicas e experiência pessoal, ok? Pela norma, deveria ser tudo o que é fora da União Europeia. Antigamente havia um limite, eu falei desse limite nos vídeos. Inicialmente o limite era 22€, portanto, se fosse tudo o que era compras abaixo dos 22€, mesmo que fosse fora da União Europeia, não cobravam nada. Depois esse limite passou a ser, aliás, ao contrário, primeiro era 36€, tudo o que fosse abaixo de 36€ não cobravam, mesmo que fosse fora da União Europeia. Depois passou para 22€, baixaram, para cada vez seriam menos encomendas a serem dentro desses valores e agora deixou de haver esse... Acho que bateu no ano do Brexit também, deixou de haver limite. Aliás, valor mínimo, portanto, antigamente tinha que haver um valor mínimo para poderem cobrar taxas, mesmo que viesse de onde Judas perdeu as botas, entende? Neste momento não há valor mínimo. Se vieres uma coisa, sei lá, dos Estados Unidos e fores 5€, eles podem cobrar, ok? Não há valor mínimo, até pode ser 2€ e cobrarem, pode ser 100€ e cobrarem. Em tempos era aleatório, portanto, não era tudo minuciosamente visto, toda a gente, era um bocado aleatório, ou seja, se tivessem sorte, podiam não parar, já só paravam algumas. O que eu sinto comigo, ou se calhar eles é que já decoraram o meu nome e já perceberam que eu compro um boi da coisas, o que eu sinto comigo é que tudo o que eu compro, que seja fora da União Europeia ou que não haja acordos, que há muitos sites fora da União Europeia que têm acordos, e já lá vamos, eu sentia que tudo o que era fora destes acordos e da União Europeia, tudo o que era meu, ficava preso. Portanto, olha, já não sei se literalmente eles passam tudo a pente fino ou se ainda está meio aleatório, partirem também, obviamente. Como eu estou a partilhar a minha experiência, vejam a caixa de comentários em baixo, porque eu quero que vocês também me deem o vosso feedback da vossa experiência, ok? Porque lá está. Mais pessoas, mais hipóteses, mais cenários, mais informação. Agora, acho que já vos dei a informação principal, digamos assim, ao que eu considero principal, posso-me estar a esquecer de coisas que é bem possível. Sites onde eu confio, onde eu costumo fazer compras e que eu recomendo sempre e também códigos de desconto, obviamente. Então, revendedores primeiro. Obviamente, vocês sabem que eu tenho parceria com alguns revendedores de maquilhagem, beauty, skincare, etc. O que eu mais faço compras é o Look Fantástico. O Look Fantástico teve uma fase pós-Brexit porque eles têm armazém, já não sei se é na Holanda, é alguns na Europa e tem um armazém também no UK e houve uma altura em que, dependendo de que armazém é que eles enviavam, poderia ficar preso na Alphandria ou não. Ou seja, se viesse do armazém do UK, poderia ficar preso na Alphandria. Se viesse do armazém da Europa, poderiam ficar. Então, era assim um bocado dúbio. Entretanto, pelo que eu percebi, e atenção, eu digo isto porque eu compro coisas no Look Fantástico todos os meses, ok? Às vezes até mais do que uma vez, não me julgo, ok? Tipo, normalmente as minhas amigas também se juntam a mim e fazemos encomendas de skincare ou de whatever, sabem? Pronto, anyways. Look Fantástico. Tenho também código de desconto, já agora, aproveito para dizer estas coisas. sempre que recomendarem coisas no Look Fantástico. Se utilizarem o meu código RITAPIRS, em Caps Lock, têm quase sempre desconto. Os descontos vão variando, não é um desconto percentual fixo. Vai variando dependendo das campanhas, dependendo dos produtos. Às vezes têm mais desconto do que outras. Às vezes até o produto pode não entrar em campanhas numa fase e noutra fase entrar. É sempre uma questão quando todos os códigos tentem. Os meus códigos estão sempre na descrição em baixo. Tentem, veem se vos dá desconto ou não e podem utilizá-los. O que é o que é o Fantástico que eu confio? Eu confio a 100%, estou sempre a comprar lá e comigo, desde o Brexit, só fico preso no alfandete e promou duas vezes quando veio, efetivamente, daquele armazém do UK. Mas eles só mesmo devolveram o dinheiro das taxas alfandegárias. Portanto, olha, é um bocado... Agora acho que isso já não acontece de todo. Eu confio muito e gosto muito e não há problemas nenhums. Temos depois, também em termos de vendedores, o Cult Beauty. Cult Beauty também vem do UK. Esse eu acho que eles têm mesmo a sede, pelo que eu tenho ideia, o armazém sede é no UK, tipo, não sei, álguros em Inglaterra. Mas eles têm acordo com muitos países da União Europeia, não sei se é com todos, têm acordos para... Tipo, é aqueles acordos que eles fizeram, muitas marcas, muitas companhias, muitas empresas fizeram acordos pós-Brexit, que é, ok, nós temos vinhos do UK, mas temos um acordo que é, tipo, taxas alfandegárias pré-pagas. Pronto. Eu acho que é um bocado nesse sistema. Cult Beauty não fica de todo preso na alfandega. Também estou sempre a comprar no Cult Beauty, não digo que é todos os meses com uma logo fantástica, mas é quase todos os meses, ou a mês sim, mês não. Não tem código permanente com eles. Bem gostava o Cult Beauty, se estão a ver este vídeo. Eu adoro-vos, pelo amor de Deus, vamos criar um código permanente. Maquilhagem é brutal. O cultbeauty.com, porque eu acho que eles têm o cultbeauty.com.uk, é o cultbeauty.com. Qualquer das formas, eu deixo em baixo na descrição. Confia 100%, zero problemas de taxas. Eles fazem muitas vezes 20% de desconto em tudo, que é brutal. E pá, têm marcas brutais, portanto eu adoro o Cult Beauty e recomendo vivamente. Outros dois sites de revendedores, aliás, três sites de revendedores que eu também recomendo, o Space NK, também é do UK, não fica preso na alfândega. Tem mais marcas premium, portanto é mais difícil arranjar marcas em conta. O Cult Beauty também não tem assim muitas marcas em conta, mas tem mais do que o próprioamento do Space NK. O Space NK é mesmo uma loja física cá em Inglaterra. Por acaso não é só em Inglaterra, na Escócia eles também têm e na Irlanda também tem a ideia de si. Mas pronto, no UK, é mais marcas de luz. Eles entregam em Portugal 100 taxas alfandegárias. Eu não conheço códigos de desconto, aliás, é muito raro eu ver algum tipo de desconto no Space NK. Portanto, eu compro menos. Eu comprei para aí 5 ou 6 vezes no Space NK no total, tipo desde sempre, mas não compro muito lá porque sinto que acaba por ser um daqueles sites que, a menos que tenham uma marca que eles não encontram mais lá de nenhum, acaba por ser um bocado caro porque não faz muitas campanhas de promoções, pelo menos é o que eu sinto. No entanto, não para na alfândega e é de confiança. Outros dois assim que já têm mais um michelânio de produtos baratos e produtos caros que também são revendedores, estamos a falar do Filinique e do Beauty Bay. O Beauty Bay eu devo confessar que não compro desde o Brexit porque eu tive uma experiência um bocado negativa com o Beauty Bay. que ainda naquela fase em que estavam a fazer acordos as minhas coisas chegaram presas na alfândega mas, contrariamente a muitas outras empresas que isto aconteceu e devolveram o dinheiro porque ainda estavam em acordos, o Beauty Bay não me devolveu. E eu fiquei um bocado, não vos vou mentir, um bocado de pé atrás com eles. Muita gente já me disse que o Beauty Bay já não está a cobrar nada, já tem aqueles acordos pós-Brexit e que nada fica preso na alfândega. Portanto, acho que nesse aspecto já passou esse atrito mas eu não voltei a comprar lá. Tenho muitas marcas e eu tenho, por acaso, tenho dois amigos que compram várias vezes no Beauty Bay. Eu acho que eles até compram produtos do Jeffree Star que também é na Mac Beauty mas eu não sei porque eles compram no Beauty Bay várias vezes e corre tudo bem. Portanto, eu acho que isso já passou e eu é que não voltei a comprar lá de novo. E por fim, Filinique. Tem marcas baratas, mas da ficha, tipo Elf, por exemplo, é um excelente revendedor. Comprei boé vezes no Filinique. Boé, boé vezes, principalmente Elf, montes de vezes. Fazem várias vezes também descontos e não tem código de desconto também mas é um site que faz muitas vezes códigos de desconto. Devo-vos dizer que marcas mesmo, tipo, não revendedores de várias marcas mas só marcas que são 100% de confiança, que entregam super rápido e que não há problemas com a alfândega. Temos, obviamente, a Charlotte Tilbury que eu já disse várias vezes, tem código de desconto. Na primeira conta que compra com a Charlotte Tilbury, tipo, isto enrola a língua boda-rápido. Estou a falar muito rápido, eu sei que falo muito rápido. Este é o código, isto é um zero que alguns é o F-A-0-E-R não é um O. Às vezes as pessoas dizem mas é tanto o código que não está a funcionar e é a minha primeira compra. Porquê que não estou a ter o desconto? É um zero, não é um O. Primeira compra tem o desconto. Charlotte Tilbury é dos mais rápidos se não o mais rápido a entregar. Zero problemas com a alfândega vem por transportadora privada e demora. Normalmente, comigo, demora-me tipo 5 dias úteis no máximo. Ou seja, nem uma semana me chega a demorar. é brutal e é muito rápido. Temos o Wild, os outros anos que eu estou sempre a falar aqui. Tem uma código agora que é Wild Rita. Dá 20%. Este é permanente. Às vezes vai mudando mas eu tenho sempre código com eles. 20% desconto em todo o site Wild e tem que ser do site europeu. Ou seja, o Wild tem o Wild UK e tem o Wild Europeu do site europeu que eu também vou deixar em baixo na descrição. Ele também vos diz se vocês quiserem ficar na European Store ou na... Já não sei se é na UK. É na europeu. No europeu que vocês têm que comprar e chega em mais ou menos uma semana máximo uma semana e meia também. Não tem problemas nenhum escalfante. Aliás, é dos mais fáceis porque normalmente os pacotes se forem só refills são tão fininhos que eles metem-os na caixa de correio e nem vos chateiam para entregas nem nada. Que eu agradeço porque eu não sei porque eles têm a tendência de vir a entregar sempre quando eu saio de casa. Imagina, se for preciso todo o dia todo em casa saio durante uma hora para ir a uma consultora no dentista. Eles veem nessa hora. É tipo... Obrigada. Portanto, eu gosto desta cena de me metam na caixa de correio é fininho e cabe e está ótimo. Por fim, temos, obviamente, a Pat McGrath. Se viram aqui os vídeos de haul da Black Friday viram que eu encomendoi a Pat McGrath. Foi a primeira vez que eu encomendoi a Pat McGrath. É um site tipo europeu portanto não fica preso na alfândega nem nada. Eu não vos sei dizer em termos de timings de entregas porque as minhas coisas demoraram milénios a ser entregas. Quando eu vos digo milénios é quase um mês. No entanto, como foi uma encomenda feita na altura da Black Friday eu não posso pôr isto como padrão em termos de timings porque a Pat McGrath diz tal como acharam a sua liberdade demora normalmente entre 5 a 8 dias úteis. Portanto, supostamente devia ser os tempos iguais aos de Charlotte. A minha experiência, a minha única experiência com o site oficial da Pat McGrath foi um bocadinho diferente. No entanto, no final deste mês quando tiverem a ver este vídeo já devem ter sido os novos bronzers da Pat McGrath e eu acho que vou comprar um dos novos e vou fazer review aqui no canal. Logo vos digo como é que correu dessa vez mas quanto a alfândega está tudo muito seminho. Antes de passarmos a coreanos vamos passar aos sites que têm a entrega mais rápida de sempre. Estes sites são os sites que vocês podem comprar. um dia e se for preciso às vezes não é no dia seguinte mas tipo 2 a 3 dias depois está em vossa casa. É bué de rápido. Normalmente é tipo eles prometem entre 48 a 72 horas e cumprem. Estes sites são a nossa Céfera Portugal. Obviamente é um site português portanto é tipo de nacional para território nacional. É bué de rápido. Normalmente é tipo 1 a 2 dias. A minha querida McBeauty vocês já sabem que eu tenho código de desconto também com a McBeauty vão mudando normalmente todos os meses. Eu vou deixando vou atualizando sempre em baixo na descrição. McBeauty também normalmente é 48 a 72 horas. É brutal e tem mais produtos até baratos do que caros. Temos dentro do mesmo género a Primor sendo que a Primor também já costumamos já costumamos encontrar em alguns sítios fisicamente portanto mas que dêem a McBeauty também. Também vem tipo de Espanha eu acho que a McBeauty e a Primor vem de Espanha e por isso é que são tão rápidos. Céfera vem de Portugal e o Primor é o mesmo género vem de Espanha zero problemas de alfandes aliás tudo o que eu estou a falar até agora zero problemas de alfandes mas estes são os mais rápidos. Um que também é bastante rápido não é tipo 2 dias mas normalmente é entre 3 a 4 dias que é o Notino que eu não percebi ainda se vem da Alemanha ou se vem de Espanha ou de onde é que vem. Vem de perto algumas na Europa e também é muito rápido. Por fim temos sites coreanos tenho que falar bastante de maquilhagem e skincare coreano e vocês sabem que há uns anos atrás eu comecei por experimentar o site YesStyle que também tem maquilhagem coreana que eu acho brutal e mais recentemente descobri o Stylevana que eu até acho que foi através da Sara da Make Down ela é farmacêutica e fala de skin care derma cosmética ela é meio especializada assim ainda não é wannabe como eu ela sabe o que é que está a falar e ela fala muito do Stylevana e eu como costumava comprar do YesStyle e deixei completamente de comprar porque os portes ficaram caríssimos desde a pandemia houve uma altura na pandemia em que estava a pagar 20€ de portes para a Europa que eu compreendo não havia praticamente voos no entanto os preços de portes nunca mais voltaram a ser o que eram vi a Sara falar do Stylevana e percebi que o Stylevana tinha portes mais baratos e tinha praticamente a mesma panóplia de produtos do que o YesStyle são sites muito parecidos em termos de produtos coreanos tanto maquilhagem como skin care e uma grande panóplia de marcas o que é que o Stylevana tem bom? os portes são mais baratos e por isso é que eu tenho encomendado mais do Stylevana e eles fazem códigos de desconto a malta quer é que boba a dinheiro certo? e portanto eu durante uns tempos utilizei códigos de desconto de outros influenciadores entretanto eles quiseram thank god criar um código comigo que é o INF10RITAP também vou deixar aqui e agora uso o meu próprio código de desconto obviamente eles têm acordos com pá com algures de países não sei se são com todos mas pelo menos aqui em Portugal eles têm um acordo que as taxas alfandegárias são pré-pagas portanto vêm direto para a vossa casa sem stress não pagam nada só para vos dizer que se vocês tiverem alguma hora e ficar por algum motivo preso na alfândega tanto o YesStyle como o Stylevana o Stylevana certamente porque eu perguntei mesmo à equipa de marketing se vocês tiverem que pagar alguma coisa eles devolvem-nos os valores pagos aos alfandegários ok? mas à partida não ficará demora um bocadinho sim tanto um como o outro já demora cerca de duas semanas não muito mais a menos que algum produto esteja escutado que já me aconteceu um produto que está escutado ter que esperar que haja stock tipo 20 dias até terem stock e duas ou duas semanas isso já me aconteceu mas a menos que tenham produto fora de stock se eles tiverem os produtos disponíveis e eles dizem-vos no momento da compra se têm ou não o produto disponível naquele momento ou se têm que esperar não sei quantos dias a menos que não tenham o produto disponível normalmente é entre é normalmente duas semanas por fim para terminar este vídeo quero-vos só dizer que há muito mais sites que eu me posso estar a esquecer aqui e que não estou a recomendar se tiverem dúvida se eu recomendo ou não ou se tenho uma experiência positiva ou não com sites digam-me abaixo nos comentários porque obviamente eu posso vos dizer nos comentários porque eu não me vou lembrar de tudo isto foi assim opa, sabem? eu estive na minha caixa de correio a ver o que é que eu comprava mais e o que é que eu utilizava mais e foram estes que me saltaram à vista tenho que vos dizer que dois sites que eu já comprei várias vezes e que infelizmente ficam presos na alfândega mas que eu às vezes pá, como são coisas muito baratas pago os bolos alfandegados porque ainda assim compensa mas tenham a atenção porque eu às vezes falo deles e digo sempre cuidado com a alfândega são Colourpop eu acho que Colourpop é daqueles sites barra marcas que quase toda a gente aqui por Portugal tipo no mundo de beleza que compra maquilhagem sabe Colourpop tem produtos brutais eu amo a marca e só tenho pena lá estar que os produtos fiquem presos na alfândega é uma chatice preços brutais fórmulas brutais packagings brutais coleções brutais a coleção do Harry Potter é brutal normalmente eu só faço estas compras em que sei que vou pagar a alfândega e que me compensa tipo Black Fridays da vida que fazem 50% de desconto ou Grand Sales uns produtos que já são muito baratos ficam tão extremamente baratos que depois mesmo pagando a alfândega não fica absurdamente caro e mais ou menos compensa no entanto atenção à Colourpop e atenção a um site que é o Beauty Joint eu acho que não é muito conhecido eu já encomendei várias vezes de lá e já recomendoi algumas vezes sempre dando obviamente esta informação Beauty Joint fica preso na alfândega tem algumas marcas que não se encontra mais lá nenhum tipo Covergirl alguns produtos da Elf que só há nos Estados Unidos Coty aquele Power Spun e que eu já encomendei de lá e correu tudo bem demorou sei lá é como a Colourpop demora duas a três semanas depois ainda vai parar a alfândega depois é todo um filme é um atrofio quando as coisas vão parar a alfândega mesmo que cheguem em uma ou duas semanas cá a Portugal depois ficam lá parados à espera que pronto decidam arrombar-vos a carteira mas o Beauty Joint também é um bom site tem correu tudo bem mas pronto tal como a Colourpop são sites que eu recomendo em termos de experiência positiva mas que param na alfândega em atenção e pronto é este vídeo espero que tenham gostado espero que tenha sido útil eu quero que partilhem mais do que dúvidas porque eu acho que até eu acho que até cobri mais ou menos assim os básicos digamos assim de compras online quero saber o vosso feedback de coisas que eu posso não ter dito aqui e que vocês considerem importante maltinha vocês que estão a ver este vídeo importante ir aos comentários porque eu acho que se este vídeo já ajudou de alguma maneira os comentários ainda vão ajudar mais portanto espero que tenham gostado não se esqueça de meter like neste vídeo muito importante para chegar a várias pessoas porque eu acho que isto pode ajudar na malta anyways espero que tenham gostado do vídeo espero que tenha sido útil e espero ter respondido às vossas questões mais importantes sobre estes assuntos espero que tenham gostado não se esqueça de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo tchau tchau